Boa madrugada galerinha, aqui é o Nilce, você está jogando com o Nilce, estou continuando aqui o tutorial de Dark Souls, aqui é a parte 2 Vou mostrar aqui o próximo mapa, em continuação, e onde estão as coisas escondidas Lembrando, no vídeo anterior eu ensinei como passar aqui toda a partezinha inicial do tutorial E só ficou faltando umas coisinhas, eu não matei aqueles dois bichões ali porque eu ainda estou meio fraco E eu ainda estou meio sem coordenação para matar os dois, porque fica um bichão ali e o outro meio escondido atrás da rocha Ali na frente do bichão tem uma... tem tipo um sarcófago, tá vendo? Conseguem ver ali no cantinho da tela? Quando você dorme naquele sarcófago, você troca de sexo, é o sarcófago da mudança de sexo Então se você está cansado de ser homem ou cansado de ser mulher, quer saber como é ser do sexo oposto, é só correr ali Cada bichão daqui dá mil de almas, como eu falei no outro vídeo E você conseguindo as mil almas, é só voltar lá para a casinha das velhinhas Então vamos continuar o vídeo aqui por onde a gente tinha parado Então você chegou aqui com muito esforço, você conseguiu chegar nessa parte aqui Vão ter várias mensagenzinhas no caminho Vou ensinar vocês aqui a escrever essas mensagens Para que o pessoal escreve essas mensagens? Para sacanear, que nem esse daqui está falando Não, esse aqui, não, esse aqui, blá blá Ah, fim da linha, frente, enfim Você pode dar dicas, por exemplo Ah, tem um monstro, toma cuidado com esse monstro Então tipo, você vem aqui, aperte start Lembrando que eu estou jogando com o controle de Xbox 360 Então todas as dicas que eu vou dar aqui vão ser pelo controle Então, eu estou no computador, usando um controle do Xbox 360 Você clica aqui em message E você pode compor a mensagem do jeito que você quiser Então você pode começar assim Ah, tome cuidado com Aí você escolhe o que a pessoa tem que tomar cuidado Ah, uma criatura, beleza Aí você vai lá, inimigo forte Aí você coloca aqui Então tipo, boss Aí você vai escrevendo Você pode ir compondo mais Então se eu quiser fazer uma mensagem composta Com mais coisas do que eu escrevi aqui A gente vem e começa escrevendo umas coisas assim Tipo, ah, criaturas, inimigo Aí E vai escrevendo Vai apertando aqui e vai colocando Tente a cabeça Enfim E aí você, depois que você conclui Aparece uma mensagem assim no chão E se sua mensagem for útil Como eu vou mostrar aqui pra frente Algumas mensagens muito úteis Aí eu parei bem aqui nesse trecho, né Porque quando você chega nesse Momento aqui Tem um visual muito bacana Você chegando em Majula Acho que é uma das melhores cenas assim De sair da caverna Algumas vezes Tá cheio de poça de sangue Aqui eu vou também mostrar Como é que uma poça de sangue funciona Vamos achar algum maluco suicida Por aqui Vamos lá Poça de sangue O que você faz? São pessoas do mundo Que morreram E você pode Tanto poça de sangue Quanto os recados Só vão funcionar Dali da caverna pra frente Lá no tutorial Não vai ter nenhuma Mas você tocando Você vai ver a alma do carinha E o que levou ele a morrer Então o que você faz? Você chega aqui Você vê um monte de gente Caindo lá embaixo Quando você olha lá pra baixo Você vê que tem uns itens ali Escondidos Eu já vou mostrar Como é que pega aqueles itens lá Então Chegando aqui Você pode A maioria das pessoas aqui Estão pulando Ou tentando pegar aqueles itens Ou mostrando como é que você chega Pra pegar aqueles itens Mas aí as vezes Tem umas mensagens muito bacanas Por exemplo Você chega aqui Aí você não vê aquela árvore Porque você vem correndo o caminho Você pode colocar uma mensagem aqui Olha pra sua esquerda Aí o cara vai olhar pra esquerda Pô é mesmo Tem um item aqui Então você chegando aqui Manjula Primeira árvore mortinha aqui Você vai pegar um Divine Blessing Então vamos lá Dar continuidade A nossa exploração da cidade Que aí eu já falo O que serve cada coisa Aqui é razoavelmente tranquilo O máximo que pode parecer É algum player Te desafiando E eu já vou mostrar É... Eu já vou te mostrar Como é que você... Até perdi a linha do raciocínio Enfim Vamos lá Então você chegando aqui Manjula Aqui é um bonfire Você pode já Ligar ele Porque aí você pode Descansar nele E tudo mais Se você tiver todo acabado Aí você não precisa voltar Lá nas velinhas Vem aqui e conversa Com essa mulher Qual que é O legal dessa mulher Ela é... Acho que é Emerald Erold O nome dela Ela é a mocinha Que você vem pra conversar Pra subir... Ela te deu um Etos Flask O que é o Etos Flask? Se você já jogou Dota Sabe aquele potinho Que você pode ficar usando Várias vezes E quando você volta pra base Ele enche É a mesma coisa Só que no começo Ele tá level 1 Você só tem o uso dele Mas aqui eu já vou mostrar Como pegar um itemzinho Que você vai usar Pra aumentar o level dele Você pode... Aí ela já avisou aqui Você pode conversar com ela Pra aumentar o seu level Como é que você aumenta O seu level? A gente veio matando Os bichos Ah, ela quer que eu converse Com outro cara primeiro Vamos lá então Ah, beleza Level up Ela tá mandando pra matar Almas mais fortes Pra gente ficar mais forte Então você vem aqui Level up Aí o que você vai fazer? Você vai gastar as suas souls Aqui eu vou trocando Né? Então E vai ficando claro Por exemplo Vigor Ficou claro ali O HP E Petrify São... Se eu aumentar o level De vigor Aquelas duas Dois stats Vão ficar Mais... Vão ficar melhores Então Você vai colocando Ver o que você tá querendo melhorar Cada status Desse lado aqui Que você põe ponto Melhora um monte de coisa Aí do meio Então como eu tô fazendo Maguinho Você pode ver que o maguinho Já vem com as coisas mais importantes Pra ele level mais alto Então eu vou Aumentar o int dele Aí como que você sabe Quanto que você vai gastar Pra aumentar seu int Aqui em cima O negócio não chega Mas tem uma setinha Pra cima ali Falando que eu vou gastar 854 E eu tenho 1550 Então eu vou lá Gastei Não tenho Mais pra colocar Um segundo ponto Mas tudo bem E aí agora Eu mudei pro level 2 Tô um pouquinho Mais forte Não é lá essas coisas Outra coisa Que você usa Pro... Com a sua soul É pra comprar itens Então A gente conversando Com ela aqui Ela subiu meu level Me deu um frasco O frasco já tá equipado aqui Não Então você pode vir aqui Equipamento Vamos equipar o frasco Maravilha Então vamos lá Outras coisas que você tem De item aí Que vão te ajudar A te dar alma Lembra que eu te falei Você tem aqui Soul of Last and Dead E Nameless Soldier É só você usar Esses itens Ele vai aumentar Esse aqui aumentou em 200 E... E... Opa E esse daqui Vai me aumentar Em 800 Agora eu já tenho Soul suficiente Pra subir mais um nível Então vamos lá Vou aumentar mais um Um nívelzinho de int Aqui só por... Ó O int vai aumentar A minha velocidade de cast Vai aumentar Dano mágico Dano de fogo Dano dark Vamos lá Aí você pode ver Que tem várias Diquinhas aqui Como as pessoas Se mataram E tudo mais Opa Enfim Então vamos lá Aí a próxima coisa É você fazer Chegando aqui Você sobe aqui Pra falar com esse cara Lembrando Se você bater Em qualquer npc Eles vão revidar Ou Você vai matar Eles até não poder mais Conversa com esse cara Ele tá meio triste Esse personagem Tá em vários Outros da série Dark Souls Ele vai Você conversa bastante Até esgotar os diálogos Ele vai perguntar Se você quer Participar Do Covenant dele Que esse Covenant É maneiro Você pegar aqui no começo Porque Você meio que te protege O que serve Esse Covenant Nesse jogo Você vai Ganhando níveis Assim com essa sua Desses Covenant E eles vão te liberando Coisinhas No caso desse primeiro Esse daqui É um Pra proteger Os novatos Pra que que ele serve Se alguém tentar Invadir O seu O seu mapa Porque assim Eu tenho aqui um item Que me permite Invadir os 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 jogos As outras pessoas Se alguém tentar Invadir O Meu Meu jogo Eu vou Qualquer outra pessoa Que for parte Do Do Covenant De Opa Então Qualquer outra pessoa Que for parte Do meu Tem uma Tem um outro Covenant Que é de proteção Aí qualquer outra Pessoa que for parte Desse Covenant De proteção Vão poder Entrar no meu jogo Pra me proteger E eles ganham Um ponto com isso Pra subir O nível deles E aí subindo O nível deles Ou o seu Você ganha magia Você ganha Itens Então é Bem legal Assim Ficar de olho Então tem Um Covenant Que aumenta A dificuldade Tem um Covenant Que te transforma Em dragão Tem um Covenant Que Tem um Covenant Que É focado Em PVP Pra sair Matando as pessoas Tem o outro Covenant Que é um Que é tipo Meio que a sequência Desse Que é pra Proteger os outros Então você conversou Com o cara Lá em cima Tem um item Aqui escondido Bem na Na beirada Aí ó Mais uma Soul Pra gente Usar Aí aqui ó Você vai falar Que esse cara Tá vendo Ele tá Naquele estado Lá de Hollow Ele vai falar Que ficou Trancado Lá de fora Ele deixou As coisas Aí Veio alguém E meteu Uma porta Então ele É o ferreiro Ele que vai Melhorar Seus itens Mais pro futuro Então Depois que você Conseguir a chave É só voltar Pra ele Aqui Por enquanto Eu ainda não tenho a chave A gente vai achar A chave Um pouquinho Mais pra frente Aí você continua Seguindo aqui O caminho Tem um monte De gente morrendo Aqui É meio estranho Morrer aqui Provavelmente Eles foram invadidos Ou Aí aqui tem uma outra Se você não tiver Conseguindo entrar ali Você rola E quebra a caixa Porque eu sou gordinho Não Qualquer personagem Vai quebrar a caixa E vai Vai abrir Aí Depois disso O que que a gente tem Não Toma cuidado Pra não cair Esse poço Porque daqui a pouco Alguém vai Mais pra frente Você constrói Um NPC Vai construir uma escada Pra você poder descer E pegar as tranqueiras Ali Se você tiver com pressa E você tiver bastante vida Você até consegue ir descendo Outra coisa Quando você chegar aqui Nesse ponto O fácil que fizer Não vai ali pelo cantinho Você vai acortar Uns porquinhos Esses porquinhos Por mais bonitinhos Que eles sejam Esses porquinhos Mortos-vivos Vamos ver se alguém Morreu pra eles Ah não Ele cometeu suicídio Esses porquinhos Eles Tem muita vida E quando você bate Dá pouquíssimo dano E eles não dão Nada de alma Em troca Então é Meio que perdido Tá Tá falando que você pode Confiar no gato Então esse gato aqui Esse gato aqui Você conversa com ele Pra você Trocar de religião Pra você sair da sua religião E também Ele vem de uns itens Fantásticos Se você tiver condições Você precisa de 4.500 almas Mas esse item aqui É excelente Principalmente agora No começo Que cada vez que você Mata algum inimigo Você ganha Um pouquinho de HP Então isso é sensacional Pra você Ficar vivo Durante o jogo 4.500 Você volta aqui E compra esse item É Cada vez que você Entrar aqui no gato Ele vai estar De um jeito Diferente Vamos ver Vamos ver Aqui não abre nada Aqui não vai ter nada Você não consegue Ixi Como é que alguém morreu aqui Ah Ele saiu correndo E pulou Provavelmente Não Morreu de Sei lá De cansado Maravilha Aqui vai ter outro cara Pra você comprar Umas tranqueiras Nossa Nossa Como é que tem tanta gente Morta aqui Ah Provavelmente eles lutaram É aquele negócio Você pode bater nos NPC Pra tentar Pegar os itens Quando você mata o NPC Ele dropa os itens deles Só que eu não recomendo não Ele é Ele vende arma E os itens que ele tem Assim Não vai dar pra equipar Nada Também nem tem Alma Pra Pra equipar Tem uma Luvinha aqui Deixa pra lá Mas o importante Aqui é o seguinte Você vai subir Aqui essa escadinha E vai achar Um baúzinho Maroto Aqui em cima Escondido Eu não entendo Como é que tem Tanta gente Morrendo aqui Será que eles Despertaram o cara Ilusório Wall ahead Não tem nada De Tem um baú Aqui Esse titan de chard A gente vai usar Depois Pra você Melhorar O seu As suas armas Então a gente já pegou Tudo aqui de manjula Se você não vai prestar Atenção no vídeo Você vai ver que não A gente vai voltar ali Opa, opa Não, não Tô viajando A gente vai voltar aqui E eu vou te mostrar Como é que pega Basicamente é o seguinte Você tá aqui Nesse cantinho A gente vai vir Pra cá depois Mas tá vendo que tem Um caminhozinho aqui Não dá pra ir andando Por aqui Algumas pessoas tentam Pular É tudo essas poças aqui E é porque eles caíram Lá Lá na água E não tem mais volta O que a gente Precisa fazer Ah, primeiro Vou usar minha soul Ali pra subir de nível Não é verdade Olha só Agora que eu tava vendo Eu fiz as contas E acho que eu perdi Uma soul No meu caminho Vamos usar aquela soul Lá que eu peguei agora Pra subir de nível E já gasto ela aqui E o que a gente vai fazer Ah, lembrei de mais uma coisa Pra mostrar pra vocês Eu mostrei os porquinhos Eu mostrei os porquinhos Fiquei olhando lá Pro negócio Mas tem um segredinho Eu já peguei o frasco Aqui Cadê Não, é agora Que a gente vai pegar Eu esqueci Tá vendo ali o Ethos Flask Ali embaixo Se eu perco vida Eu uso ele Aí ele fica cinza Eu vou no Bonfire Ele enche Aqui ó Então é uma vida Que tá eterna Ali pra você Ficar usando Sem precisar gastar Suas Life Gems Dificilmente você vai Gastar ele todo De um ponto ao outro Você pode usar As Life Gems Pra outras coisas É Então Aí a gente Aqui no porquinho Esqueci de mostrar pra vocês Você vem aqui Dar uma porrada Nessa Nessa pedra Você vai derrubar Ela lá Vai subir um corpo Esse corpinho Tem um Ethos Flask Shard Que você vai usar Lá na mulherzinha Pra ela Aumentar o seu nível De Do Ethos Flask Aí eu tenho um uso só Antes dele ficar cinza E aí eu conversando Com ela Eu vou agora Ter dois usos E aí conforme a gente For achando isso No jogo Vai aumentando A quantidade de uso E menos e menos A gente vai ter que voltar Pra um Bonfire Quando tiver na porradaria Lembrando Lembra que eu falei Que no outro vídeo Que tem uns bichos Que te seguem Até o final da vida Vamos ver lá Meu Ethos Flask Como é que tá Já tá level 2 Então eu tenho dois usos Antes dele esgotar Os porquinhos lá Eles vão te caçar Aqui todinho Não tem lugar Que eles fogem Você vai ter que correr Até a The Things Between Lá Aquele Aquele mapa anterior Que a gente tava Pra conseguir Despistar eles Se você não tiver Conseguindo matar Então beleza A gente já viu Que tá uma galera Morrendo aqui Vai ter um espacinho Maroto aqui Que vai dar pra gente Pular Vamos ver aqui Cadê 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 Aqui Aí você Usa a câmera Bonitinho aqui Pra você cair Opa 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 Porque se você vir muito rápido Você vai cair lá no buracão Então Vem na manhinha Caiu de leve Mesma coisa aqui embaixo Olhou o chão Tamo no caminho certo Opa Aí lembrando O que que eu vou fazer aqui Você viu que eu virei a câmera E achei um negócio Nem todo mundo Olha pra trás aqui Vamos deixar um recado Avisando pra eles Pra eles olharem pra trás Look Cadê Aqui é dicas do Vamos achar aqui rápido Vocês podem ver que eu não tenho o hábito De usar isso aqui Só pra escrever piada mesmo Vamos salvar Cadê 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 Save Aí ele vai escrever no chão Quando o cara cair aqui Ele vai olhar o recado Vai falar Ah Try back Aí ele olha pra trás Ah que legal A gente conseguiu a morning star E um Cleric Bem Se você for fazer um personagem de strength Vai ser excelente Porque você vai Binóculo Binóculo é legal Uma vez eu vi uma poça aqui Do cara que pegou Tirou o binóculo Pra ficar olhando lá O fundo E morreu Aí toma cuidado pra não cair Vem rentezinho aqui E pula pra cá Maravilha Aí os itens aqui que a gente conseguiu Vou equipar o binóculo Porque o binóculo é maneiro E o que a gente vai fazer agora? A gente vai Já conseguiu pegar tudo Que tinha aqui em Majula Pra pegar nesse exato momento Majula Então vamos descansar Porque no próximo episódio A gente vai seguir praquele canto ali A floresta dos gigantes E nesse momento aqui Eu vou guardar meus itenzinhos É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um jogando com o Nilce Porque eu não sei como Jogar com os amigos Eu não sei como jogar direto Entrar direto Mas geralmente O Dark Souls faz Que os amigos Entrem no mesmo servidor Mas vamos ver Talvez É que eu falei No futuro Talvez o Kyrios Entre pra jogar pra gente Então espero que tenham gostado Se tiverem qualquer dúvida Sugestões Comentários Não esqueça de entrar em contato Pela sessão aqui De comentários do Youtube Pelo Facebook Pelo Twitter Pelo Google Plus E-mail Ou Twitch TV Algumas coisas assim Eu tenho testado Pelo Twitch TV Para os meus amigos Também Me orientarem E E ajudarem Até pra gente Combinar as jogadas Eu tô jogando aqui Com esse personagem Exclusivamente Pra fazer esse detonado Então Provavelmente Eu tô no mesmo passo Que vocês Eu não pretendo Fazer nenhum grind Pra passar Nenhuma parte Mas se precisar Eu vou fazer um grind Eu não vou filmar Mas o que é o grind? É eu voltar pra alguma parte Que eu já passei E tá tranquilo Matar os bichos Só pra ficar farmando souls Se vocês quiserem Alguma dica De como farmar souls Ou os melhores pontos De farmar souls Mais pra frente Eu faço Porque tem lugares melhores Pra farmar souls Do que essa região inicial Aqui Então Então vamos lá É isso aí galera Aquele abraço Fui Boa semana pra vocês